E aí, Leozinho, pega leve no grave, pai, pega leve, senão vão achar que é terremoto na favela Eu vou de Mizuneira, Ivral, de Porsche em Panameira, legal, 120 sem pegar a ladeira, vou a pique bala para a pau Tem um comando ali, legal, já meio como na capital, documento pro policial, nada constava lá, normal A vizinha tá desconfiada, 19 já tá milionário, como que um neguinho não trabalha e fala que tá aposentado As mais gostosas aqui já acabam, tá no ferro do camarote, olha se quiser fuder, dá um salve nos apanapotes Mas no dia seguinte eu vou sumir e cês dá tchau, porque minha filha tá em casa e se ela te perde é pau As mais gostosas aqui já acabam, tá no ferro do camarote, olha se quiser fuder, dá um salve nos apanapotes Mas no dia seguinte eu vou sumir e cês dá tchau, porque minha filha tá em casa e se ela te perde é pau Mas no dia seguinte eu vou sumir e cês dá tchau, porque minha filha tá em casa e se ela te perde é pau E aí leozinho, pega leve no grave pai, pega leve, se não vão achar que é terremoto na favela Eu vou de Mizuneira, Ivral, de Porsche em Panameira, legal, 120 sem pegar ladeira, vou a pique bala para a pau Tem um comando ali, legal, já meio como na capital, documento pro policial, nada constava lá, normal A vizinha tá desconfiada, 19 já tá milionário, como que um neguinho não trabalha e fala que tá aposentado As mais gostosas aqui já acabam, tá no ferro do camarote, olha se quiser fuder, dá um salve nos apanapotes Mas no dia seguinte eu vou sumir e cês dá tchau, porque minha filha tá em casa e se ela te perde é pau As mais gostosas aqui já acabam, tá no ferro do camarote, olha se quiser fuder, dá um salve nos apanapotes Mas no dia seguinte eu vou sumir e cês dá tchau, porque minha filha tá em casa e se ela te perde é pau Mas no dia seguinte eu vou sumir e cês dá tchau, porque minha filha tá em casa e se ela te perde é pau Porque minha filha tá em casa e se ela te perde é pau Ah, 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 ah Obrigado.